E aí, gente, tudo bem? Clássico, dia de clássico pela Copa do Brasil no Allianz Parque, tem Palmeiras e São Paulo, fase de quartas de final, é o jogo de volta. O Choque Rei, que é o nome desse clássico, é um dos principais confrontos da história do futebol brasileiro. Palmeiras e São Paulo têm um equilíbrio incrível em todas as épocas. Nessa que a gente tá fazendo, tô gravando em 2023, o equilíbrio permanece. Títulos ganhados um sobre o outro em campeonatos estaduais, eliminações em Libertadores, eliminações em Copa do Brasil, tabus a serem quebrados. Tudo isso a gente vai recordar nesse react especial de Palmeiras e São Paulo aqui no meu canal. Eu sou o Marcelo Duó e você é bem-vindo aqui com a gente. Vambora? Cobrança curta pra Dudu, pra escarpa de primeira, bateu na boca do gol, desviou o Danilo Cacampo! Palmeiras e São Paulo, gente, que clássico maravilhoso que teve o seu início lá no longínquo ano de 1930. São Paulo 2, Palestra Itália também 2. Um confronto que extrapola os limites do gramado, afinal de contas, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, existe uma mágoa muito grande, de parte a parte, mas acho que mais de palmenenses em relação a São Paulinos, por causa da mudança do time, né? Palmeiras era a Palestra Itália e esse nome era vinculado por boa parte da sociedade brasileira naquele período, entre eles, aqueles que defendiam as cores do São Paulo Futebol Clube naquela oportunidade, pelo menos é o que se diz, é o que se veicula, e que o São Paulo teria trabalhado também pra que o Palmeiras fosse obrigado a mudar de nome, né? Pra tirar o nome Itália do seu clube, assim como o Cruzeiro em Belo Horizonte, porque a Itália era um país do eixo do mal, né? Itália, Alemanha, Japão, que disputava, que guerreava, né? Naquela época, a Segunda Guerra Mundial, nazifascismo, representando, né? Esse conceito, esses países que faziam parte do eixo, contra a aliança que tentava derrubá-los, né? Basicamente era isso. E uma coisa não tinha exatamente nada a ver com a outra, é apenas o nome de um país, de imigrantes que vieram aqui ganhar a terra, e essa mudança forçada de nome, como aconteceu com o Cruzeiro em Belo Horizonte, gerou mágoas. E essa mágoa veio, claro, pra dentro de campo, mas dentro de campo, time contra time, falando de futebol, 115 vitórias do Palmeiras, 115 vitórias do São Paulo, 112 empates, e aí, 446 gols pra um lado, 440 gols pro outro, 342 jogos até 5 de julho desse ano, o jogo de ida da Copa do Brasil, que o São Paulo acabou ganhando, né? Pra vocês terem uma ideia, em decisões de títulos envolvendo essas duas equipes, o São Paulo foi campeão paulista em 71 contra o Palmeiras, foi campeão em 92 contra o Palmeiras, aquele célebre 4x2, foi campeão sobre o Palmeiras também em 2021, ano passado, a gente vai rever esse momento nesse vídeo aqui, vamos lembrar junto dessa transmissão que a gente fez pela Band News FM. E o Palmeiras foi campeão em 50 contra o São Paulo, empatando em 1 no último jogo, foi campeão em 72, invicto, e o São Paulo foi vice invicto também, o São Paulo foi, o Palmeiras foi campeão também em 2022, fazendo 4x0 no São Paulo no jogo de volta, tinha perdido o primeiro jogo por 3x1, a gente vai lembrar esse momento também, uma das viradas mais impressionantes da história do Campeonato Paulista. E no Campeonato Brasileiro, o Campeonato de 73, que tinha um quadrangular, não era exatamente a final do campeonato, mas o último jogo do quadrangular foi justamente Palmeiras e São Paulo, que acabou 0x0 e com aquele resultado o Palmeiras foi campeão. São Paulo é o time que mais enfrentou o Palmeiras nessa era Abel Ferreira, 18 jogos, um equilíbrio incrível, 6 vitórias para cada lado e 6 empates. E o Abel Ferreira foi o único a eliminar o São Paulo como treinador três vezes, aliás, duas vezes, na Libertadores de 21 e no Paulistão do ano passado na grande final, essa vai ser a terceira vez que eles se encontram. Vamos lá, vamos então ver um pouco desse jogo aí das oitavas de final da Copa do Brasil do ano passado, né? Foi 1x0 para o São Paulo o jogo de ida, situação muito parecida com essa desse ano e com um agravante, né? O São Paulo teve a final do Paulista do ano anterior, em que venceu o Palmeiras muito bem e tomou uma virada, um sacode histórico aí mesmo, nesse mesmo estádio aí no Allianz Parque, no jogo de volta. Ó a movimentação no escanteio do Palmeiras, dá uma olhada quem vem para o primeiro pau. Ó, quase, ó. Essa era uma jogada comum nesse Palmeiras, o Zé Rafael vinha na primeira trave e fazia a casquinha rápida para o segundo e aí vinha o zagueiro, ou Murilo ou Gomes. Era padrão essa jogada no Palmeiras, ó o Murilo ali, ó, ele que toca na bola, quase que ele faz e o Danilo estava logo atrás ali. Ó, já perdeu a bola. De novo, ó. Ó. Pra trás, quem vem, piqueires, caçapa. Já era. E lá se foi a vantagem de São Paulo, durou nove minutos e meio. Impressionante. Palmeiras já roubou e saiu, ó. Dudu. Ó a velocidade, ó a velocidade, a bola no meio, ó o segundo gol. Que é isso, golaço, Veiga, sempre decisivo, né? Segundo tempo, 16 minutos, pênalti. O árbitro não deu de cara, não deu de cara. O árbitro, acho que vai olhar o VAR, o Murilo tá lá reclamando, ó, a bola bateu na mão e eu vi na hora esse toque de mão aí, porque foi muito perto da gente. Foi do Caleri, né? Foi do Caleri. Dá pra discutir muito esse pênalti aí, sinceramente. Tanto que o Voadem não deu, ó. Ele viu, ele viu o lance, porque o Caleri tava com o braço assim. Só que o VAR chamou. Aí, quando o VAR chama... Vou contar uma coisa pra vocês. O árbitro de vídeo, nesse tipo de lance, 90% das vezes, quando chamar, você pode dizer que a marcação vai ser corrigida de campo. A não ser que o árbitro tenha muita convicção. Eu não marcaria esse pênalti, sinceramente. Não marcaria. Porque não há o movimento... O movimento dele é de proteção, pra proteger o rosto. Mas, também, se não der, se desce, não desce, é interpretativo, né? Que não foi um roubo. Ele vai pra bola e, ó, pra fora. E o que tem acontecido com o Veiga é isso. O Veiga, quando ele perde pênalti, ele perdeu um outro dia, que importante pro Palmeiras, ele perde pênalti chutando pra fora. E com uma certa dose de tensão. Ele ficou muitos meses sem perder pênalti. Muitos meses. Então, ali, o que aconteceu? E aí, o jogo ficou louco. Porque, a partir desse momento, o São Paulo passou a acreditar. Falou, não, peraí, não acabou, não. Tem jogo, meu. Tem jogo e nós vamos pra cima. E aí, ó, o que acontece na sequência? O Caleri sofre um pênalti. Aí que tá a polêmica do jogo. Foi no lance seguinte. Só que a reclamação do Palmeiras, que tá aí até hoje, por causa do VAR e tudo mais, vocês vão ver na repetição, é que a origem do lance é de um impedimento do Caleri. Ó lá. Tá vendo? Ele é puxado pelo Gomes e vai pro chão e pede... E aí, ó, tá vendo? Ele dá esse pênalti. Que também é um pênalti discutível. Ó, o Gomes vai meter a mão na frente, ó, no ombro direito dele. Tirou, foi pro esquerdo e ele vai pro VAR de novo, ó. E aí, esse lance, eu não sei se foi exatamente esse lance que cria a discussão, mas a questão do impacto, que hoje todo mundo fala, né, em 2023, é a grande polêmica do futebol brasileiro. Encontrou-os com impacto suficiente pra derrubar o atacante ou não. Aconteceram alguns pênaltis no mesmo final de semana aqui no Campeonato Brasileiro. Se perguntar, você daria esse pênalti? Não daria. Eu não daria esse pênalti. Ó, tem o contato, tem a mãozinha, mas essa mãozinha, ela não é suficiente pro Caleri catar esse cavaco aí, não. Aí, ó. É, impedimento, acho que também não teve, não. Pá, caçapa. Pronto. Não, é o Veiga de novo. É o Veiga. Caraca, eu não lembrava disso. Ele perdeu dois. Ele perdeu dois pênaltis, cara, no mesmo jogo. Eu não lembrava disso. Aí é porque não era dia mesmo, hein? Nossa, bateu mal. Esse aí foi o triste fim de Wesley com a camisa do Palmeiras, viu? Já vinha sendo criticado pelo Abel. Pelo Abel não diretamente, abertamente não, mas pela torcida e tal. E acabou sendo negociado no fim daquele ano, né? Tá no Cruzeirão hoje. Olha a distância que ele tomou. Ó o Jandrei, ó o Jandrei, Jandrei. Bateu muito mal. O cara a fazer o pênalti, né? A cobrar, colocar o São Paulo na fase seguinte da Libertadores. Não pela Copa do Brasil, não por ele, mas... Não pelo São Paulo, mas por ele, né? Tá aí. Igor Gomes. De criticado a exaltado, né? De vilão a herói. Muito bacana. Bom momento do São Paulo nesse confronto recente aí com... Com o Palmeiras, né? Sempre no Allianz Parque, a última partida. E a cara do Rogério. Acho que esse foi um dos melhores momentos do Rogério como técnico do São Paulo. Perdeu a Sul-Americana depois, acabou eliminado pelo Flamengo depois na Copa do Brasil. É... Não durou muito a alegria, né? Mas valeu. Agora vamos pro outro lado, né? Lembrando que... Só pra tirar o som rapidinho. Lembrando que essa foi a primeira final do Paulista com torcida depois da pandemia, né? Isso. Detalhe, aquele tapume ali... Aquele tapume ali é porque ia ter um show. Não me lembro qual, mas ia ter um show no Allianz Parque na sequência, na semana do jogo. Aí, ó... Desde o primeiro minuto, o André estava com esse zuproide aí, de fazer cera, de cair e tal. Então a capacidade do Allianz estava reduzida. Só o resto tudo tomado, mas atrás do gol não tinha gente. Ah, é verdade. O Palmeiras meteu um telão pelas costas ali dessa parte verde, atrás, e vendeu ingresso pra aquela galera ali ver o jogo. Então o pessoal viu o jogo no campo, mas no telão, atrás do gol. E aí... Tinha um pênaltizinho, né? Bateu na coxa do cara... Não, bateu na mão direto. Mas ele tá com o braço... Quando bate no braço, o braço tá colado no peito. A velocidade dado o chute é que desvia a bola pro braço resvalar. Também não marcaria esse pênalti, não. E o Palmeiras em cima, ó. Pá, bola de cabeça, caçapa. Jogadinha clássica do Palmeiras, cara. Pra trás. Bateu no Arboleda, tal. Zé Rafael, pá, pá. Já era. Bateu no Léo, né? 2x0. E aí a gente já deu aquela olhadinha... Aquela olhadinha pro lado e falou... Ai, 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 hein? Ó o Palmeiras aí de novo. Ó o Palmeiras aí de novo. Isso aí é o seguinte. O São Paulo foi covarde esse dia. Porque nesses 21 minutos aí, o São Paulo não quis jogar. Foi pior do que o jogo que a gente mostrou da classificação na Copa do Brasil. Porque o São Paulo não queria nem ter em campo, meu. Sim. Se pudesse, eles não entrariam em campo. Você não pode jogar dessa maneira contra o Palmeiras. Você é o São Paulo, pô. Que eu acho que é o que não vai acontecer hoje também. Acho que o São Paulo não vai se acovardar dessa forma. Mas não apareceu nada, né? Pelo menos pra nós aqui. Deixa eu ver aqui. O que que é? Ah, uma falta na origem do lance aqui, né? Na origem do lance. É. Ah, Bibi. Bianca Molina. Pisaram no pé do Calério. Falta, né? É. Se a bola volta... Eu não sei se isso tá na regra, tá, gente? Tô tentando ler o que o Klaus marcou nesse momento, voltando no tempo. O São Paulo teve chances de retomar a bola depois desse contato. Teve um pisão no pé. Isso aí, pra mim, é evidente que teve. Pisão forte até. Pisão pra cartão. Olha lá. Isso é claríssimo. Aí já é o segundo tempo, ó. Um minuto e cinquenta. Olha o Dudu. Olha o Dudu. Ligou o turbo. Já era. Ali acabou o jogo. Ali acabou o jogo. Ó, Rogério. Calma, calma. Pedi calma. Ó, o Calério. É a cara de desespero do Calério, velho. Nossa. Ó o São Paulo entregando a paçoca. Pra acabar. Pra acabar. Pra acabar. Tchau. Campeão. E aí o Veiga faz um gesto que é um símbolo, na verdade, né? Ali não dá pra ver, mas na repetição acho que eles vão mostrar. Ele tira a camisa e ele mostra agora. Ele mostra pra torcida. Porque essa camisa merece respeito, né? Nunca do São Paulo não merecesse. Também merece. Respeito igual, é claro. Mas deram o Palmeiras como perdido naquela semana ali. E os caras viraram, né? Assim. Não dá pra discutir esse título. Foi uma das coisas mais... Foi uma das sinais mais espetaculares da história do Campeonato Paulista. Uma virada sensacional. Uma comunhão da torcida com o time. Que a gente vê em momentos que o time precisa, né? Hoje o time vai precisar muito desse mergulho, né? Dessa conjunção de astros aí da torcida do Palmeiras. E a entregada fenomenal do... Coincidentemente do Igor Gomes, né? Que meses depois eliminaria o Palmeiras aí no último pênalti. Pá, dominou. Tirou ainda um pouquinho do Jandrei. Meteu embaixo do corpo dele. Um abraço. Um abraço pro Gaiteiro. Já diria meu amigo Oswaldo Pascual. Acho que hoje não vai ser igual. Sinceramente, o São Paulo não é igual. Dorival deu uma outra cara pra aquele time. E o Palmeiras também não é igual. O Palmeiras não é mais o mesmo. Pelo menos vai precisar provar pra gente que ainda é o mesmo. Mas não tem feito isso nos últimos jogos. Vem de uma sequência muito irregular. Muito diferente do que a gente tá acostumado a ver com o Palmeiras. Vamos ver. Quem leva a melhor mais tarde. Vou narrar o jogo na Band News FM. E faço o convite pra você estar com a gente nessa. Valeu.